Olá, Salmito! Eu quero aqui mandar minha mensagem a cada irmão e a cada irmã cearense. Uma mensagem de pedir a Deus, Filho, que renasce agora no Natal com o menino Jesus, que possa abençoar cada vez mais a cada cearense, a cada irmão nosso e a cada irmã do nosso querido povo cearense. E desejar um ano novo com muita paz, com muita saúde, muitas felicidades. A missão de um homem público que leva a sério um mandato delegado pelo povo, que é quem detém a soberania do poder real, que é o poder do povo, que vem do povo, é de servir bem a população, de construir oportunidades para a população, direitos para a população. E é com esse sentimento que eu desejo um Feliz Natal e um Feliz 2020 para todos os irmãos e irmãs cearense.